Agora, então, a gente vai aprender sobre um dos decorators mais comuns que tem, que é justamente decorator de métodos. Então, para o nosso exemplo aqui, eu vou criar um novo arquivo, chamado method. DS, beleza. Então, aqui eu vou criar uma class simulando algo bem comum. Imagina que a gente tem um projeto, ali você tem um controller. Vamos criar aqui uma class chamada, por exemplo, homeController. E nessa class, o que a gente tem? Normalmente, você tem um método, public, index. E aqui nós temos um método index, que vai retornar o conteúdo da home. Então, normalmente, o que é que teria aqui? Teria um console.log, aí podia retornar uma view, podia retornar um objeto json, enfim. Um console.log, chamada aqui de homeController, só para a gente saber onde que está. arroba index, perfeito. Então, isso aqui seria algo comum, por exemplo, essa seria a rota barra do projeto ali. Basicamente, ele queria aqui o nosso homeController, no método index, e aqui o método index faz o que tem que ser feito. Como, por exemplo, retornar uma view, buscar algo do banco, do serviço, enfim. Então, essa é a nossa ideia. Então, o que eu faria? A gente faz um new homeController, não precisa passar nada no construtor dele. E aqui, agora, eu chamo o nosso método index. O que o nosso método index vai fazer? Simplesmente fazer um console.log. Ou poder retornar um objeto json, não importa para mim. Legal. Então, vamos compilar aqui o nosso exemplo. Node. Isto. Vou pegar aqui os nossos métodos. Aí, imprimir aqui o nosso logo, que é o nosso homeController. Mas, o que eu vou fazer? Fazer algo bem comum que a gente vê muito. Você vê muito em projetos. Então, aqui a gente tem um decorator chamado get. A ideia é que esse decorator não existe. E aqui, eu passo, como parântro, qual a rota que é para esse método aqui responder. Ou seja, no nosso projeto, eu só quero que retorne o conteúdo. Ou seja, eu só quero que entre no nosso index, se estiver na rota barra. Eu poderia ter outro método aqui, outro decorator. Um método chamado, por exemplo, temos a home. E aqui a página de contato. Contact. Então, eu só aceitaria se estivesse na rota contato. Aí, nesse caso aqui, eu retornaria o nosso homeContato. Então, ou seja, a nossa regra aqui, o objetivo desse decorator, é só aceitar que o nosso método seja chamado, caso esteja na rota correta. Então, vamos lá. Vamos criar o nosso decorator get. Aí, eu poderia ter um decorator post, poderia ter um decorator put. Ou seja, indicando qual verbo HTTP que o nosso método vai responder e qual a URL que ele vai responder. Então, isso aqui é algo que provavelmente você já viu. Especialmente, eu trabalhado com o NEST, algum outro framework que utiliza muito a questão de annotation. Vamos criar aqui o nosso decorator. Chamado get function. Get. Lembrando que tem que ser a primeira letra maiúscula, já que a gente deixa o maiúsculo ali. E nós vamos receber qualquer rota. Chamar de URL. Recebe o tipo string. Beleza. Retornamos o nosso factor. Então, retorne. E aqui na nossa factor, o que a gente retorna? Como sempre, a gente retorna o nosso target. Um target, que é a própria classe. Ele como N. Segundo parâmetro. A gente tem a nossa key, que é o próprio método em si. Um string com o nome do método. E agora a gente tem um outro parâmetro que eu tenho que receber aqui, chamado descriptor. Ele é do tipo property descriptor. Então, de cuidado para colocar certinho. Ele pega essa interface. Olha ela aqui. Veja que ela tem essas opções. Então, nós temos o value, enumerable, porable e por aí vai. Então, nós temos essas informações. Aqui eu consigo pegar o valor dela, enfim. Então, a gente está utilizando essa interface daqui, que é o descriptor. E só para divulgar, a gente pode usar um console.log. Em todos esses valores. Então, vamos pegar aqui a nossa URL. Target. O key. E o descriptor. Eu utilizei o nosso decorator em dois métodos. Esse aqui, por enquanto, eu vou comentar ele, só para falar mais fácil do nosso debug. Então, ctrl-kc. Vamos compilar aqui de novo. E ver o resultado. Aqui, veja todas as informações. Começando aqui pelo nosso debug. Aqui nós temos a URL. Qual que é a URL? Barra. Aí depois nós temos o target. Está aqui o nosso target. Temos aqui o nosso i. E temos o nosso descriptor. Veja que o nosso descriptor tem justamente o conteúdo daquela interface que eu mostrei. Então, tem o value. O value que é o próprio valor em si. Numberable. Configurable. E por aí vai. Tem outras informações também. Maravilha. Então, com base nessas informações aqui, a gente consegue agora fazer o que tiver que ser feito. Não consigo fazer qualquer coisa. Então, eu vou comentar isso daqui, só para a gente não perder. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o próprio método. Então, só para mostrar aqui. Então, console.log. Eu não quero pegar o nome do método. Eu vou pegar o próprio método. Então, como que eu pego o próprio método? A gente pega aqui o nosso descriptor. Então, pega aqui o nosso descriptor. Ponto value. Eu só quero mostrar que esse aqui é o próprio método. Ou seja, é o método em si. Por que isso aqui vai ser importante? Porque com isso eu consigo executar esse método. Vamos compilar aqui de novo. E está aqui. Vejo a gente no nosso próprio método. Um function. E está aqui. Poder pegar os parâmetros dele. Enfim. Eu posso escrever esse método. Mudar o comportamento dele. Existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Infinidade mesmo. Aqui o céu é o limite. Aqui eu só estou trazendo um exemplo real para você entender o que acontece por baixo dos pontos quando você utiliza, por exemplo, um decorator dessa forma aqui. Beleza. Então, aqui eu vou armazenar isso aqui em uma variável. A gente já viu que então nós temos o próprio método em si. Vamos criar aqui uma variável. Uma daqui de, por exemplo, original. Method. Por que eu estou chamando de original método? Porque eu poderia pegar esse próprio método aqui e mudar o comportamento dele. Fazer ele imprimir um log. Fazer ele rodar com delay. Enfim. Existe uma infinidade de coisas que eu posso fazer. Então, nós temos o nosso método aqui. Eu não vou pegar aqui. No caso, a gente está trabalhando com o exemplo de isso. Mas se eu estivesse rodando esse projeto na web. Eu estivesse utilizando a API. Eu podia pegar a URL corrente. Ou seja, eu pegar ali através do próprio JavaScript, do DOM. É pegar qual que é a URL do nosso projeto. A URL da aplicação. Então, aqui eu vou simular que a gente tem uma URL. Então, eu quero aqui a nossa. Post. Corrente. URL. Aí eu pegar a rede format de não. Mas no caso que eu vou testar. Vou fixar. Só que a nossa URL é teste. Ou seja, simbolando que o nosso projeto está respondendo a URL teste. Beleza? Qual que vai ser a ideia aqui? Se. A URL. Do nosso decorator. For. Igual. A URL atual. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar nosso método. E vou executar ele. Então, como que eu executo ele? Pego um apply. Então, aplico esse método. Só isso. E nada mais. Se não for. Eu simplesmente dou um return. Para não acontecer nada. Então, ou seja. Se o URL eu estou acessando com o nosso projeto na URL barra. Ele vai executar isso aqui. Se eu tiver a URL da nossa página na URL barra contato. Ele vai executar isso aqui. Caso contrário, não vai executar. Porque do jeito que eu estava até então. Ia executar todos os métodos. Independente do nosso annotation. Independente do nosso decorator. Que foi aplicado aqui. Então, vou compilar aqui de novo. E você vai ver. Que agora. Não vai acontecer nada. Eu só tenho nosso debug ali. Deixa eu até remover este. Debug daqui. Não. Eu já removi. Está tranquilo. Então, está certo. Então, veja que aí. Continua entrando aqui. Deixa eu ver por que. Deixa eu ver se eu compila aí. Apila aqui de novo. Está indo ainda. Deixa eu dar uma conferida aqui no nosso código. Aqui a vez que está entrando aqui ainda. Não deveria entrar. Porque a URL que eu estou hoje. Verificando. É no caso que estão aqui. Vai ter um barra. E aqui nós temos no nosso corrente URL. Um barra teste. Então, teoricamente não é igual. Todo mundo deveria entrar. Só para debugar aqui. Então, vamos usar um console.log. Vamos pegar aqui a nossa URL. E a corrente URL. Aqui o barra barra teste. Então, não é para entrar. Ou seja, não é para entrar nesse if aqui. Veja que não está entrando no nosso if. Ah, se na realidade não está entrando aqui no if mesmo. Aqui está tudo certo. Essa lógica que ficou correta. O que é que está o erro aqui? Porque aqui eu estou chamando o método index. Então, não precisa chamar o método index. Eu vou dar aqui de novo. E de qualquer forma vai passar pelo método index ali. Agora sim. Agora, se eu simular que a gente está na URL barra. Melhor. Agora, eu vou pegar esse exemplo que a gente tinha aqui. Comentar. Deixo aqui o nosso URL contato. E eu vou simular agora que a gente está no URL contato. Agora sim, tem que entrar apenas no nosso método contato. Que é o nosso contact. Vamos pilar aqui de novo. Nada aqui. E veja que entrou apenas no nosso contato. Por quê? Porque eu estou no URL contato. Então, veja que ele só vai rodar um método de acordo com a notation. De acordo com o parâmetro da nossa notation. Como a gente está simulando aqui que eu estou no URL contato. Entrou neste método aqui. E no caso que eu nem verifiquei. Relação de verba HTTP, etc. Simplesmente a gente está validando de acordo com o URL. Se eu estivesse na URL barra. E entrar aqui no barra. Então, a gente pode verificar aqui. O URL. O URL. Filho de novo. Moda aqui o nosso exemplo. Vai ver que vai entrar agora no nosso index. Então, perfeito. Deixar contato. Só para ficar melhor. Enfim. Então, essa aqui é a ideia de decoration. Onde a gente decorou o nosso método. Então, dizendo. Só vai entrar nesse método. Se a URL atual for igual ao URL que eu passei comparando por aqui. Então, isso aqui é bem comum quando você olha para o NEST. Outros frameworks de alto nível. E agora você consegue entender por baixo dos panos o que que acontece. Então, por baixo dos panos a gente tem lá mais ou menos um decorator. Com essa estrutura aqui. Basicamente, é isso que ele faz. Com essa estrutura aqui. Com essa estrutura aqui. Com essa estrutura aqui. O que é isso?